Nesta quinta-feira, na agência da Zona Norte do Cicred, em Pato Branco, cerca de R$ 2 mil foram repassados à Associação Projeto Social de Futebol Bortote. A entidade realiza o estímulo e cidadania por meio do futebol e o valor é bem-vindo, principalmente para a compra de materiais. Primeiramente, eu queria agradecer ao Cicred pela parceria, pela força que tem sempre nos dados desde o início do nosso projeto e, graças a Deus, a gente fez parte desse fundo social e a gente está recebendo uma ajuda financeira para que a gente possa usar esse dinheiro, primeiramente, em termos de compra de material, como a gente pode usar para pagamento de professores, para despesas gerais. E a gente fica muito grato com esse dinheiro que a gente está recebendo do Cicred e isso vai nos ajudar muito na compra de material, porque o nosso projeto necessita muito de materiais, de outros, enfim, outros itens que possam ajudar as nossas crianças. Anderson Paula é gerente regional da cooperativa de crédito. Ele explica como funciona o programa social. O objetivo desse fundo social é apoiar iniciativas locais, da comunidade. Então, a comunidade, pedindo, mostrando o seu trabalho, faz com que o Cicred possa apoiá-los com parte de recursos que são do resultado do ano anterior. A ação vai ao encontro com o propósito da instituição. O fundo social representa uma forma prática de apoiar a comunidade onde o Cicred está envolvido. Então, isso tem tudo a ver com o propósito da cooperativa, com a missão de apoiar as comunidades, ajudar a formar uma comunidade mais próspera, desenvolver as pessoas. Então, é por isso que existe o fundo social e é dessa forma que ele é empregado nos projetos sociais da comunidade. Entidades de cunho social ainda podem acessar o programa. Um cadastramento de interesses, ou seja, os projetos podem ser cadastrados num site oficial. E aí, essas análises de cada projeto, enfim, dos pedidos de recursos, é feita na própria comunidade, no próprio município, através dos nossos coordenadores de núcleo, daquela agência onde o projeto foi inscrito. Depois dessa primeira análise, vai para uma aprovação a nível regional. E aí sim, os valores são aprovados e destinados para cada entidade. Obrigado.